Gileno Santana, bem-vindo aqui a Lisboa ao nosso Horas Extraordinárias e ao trompete incrível que acaba por ser quase, posso dizer, uma extensão tua. Exatamente. Tu vives sempre com o trompete ao teu lado. Sim, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre os meus projetos e sim, este instrumento, aliás, eu quero fazer um rapar, eu sou um instrumento, eu sou um instrumento. Este objeto é uma extensão, como a Tereza bem mencionou, é a extensão daquilo que eu sou e, bem, tem sido uma relação muito boa, muito bonita. Esta ideia de fazer do trompete, porque não é um instrumento que agora podemos dizer que está na moda, no jazz, sim, claro, mas a tua música, muito especificamente, tu tens nas redes sociais e nos YouTubes destas nossas internets, uma grande vontade de mostrar o teu trabalho. Ou seja, chegaste até nós através disso também, porque é a tua paixão primeira, é o trompete. É, penso que eu optei pelo lado mais difícil, que é deixar de tocar como artistas, e estar, não é, atrás do palco e encarar a posição, não, eu sou uma artista. Então, lá está. E quer contar a tua história? Sim, sim, sim. Eu sou filho de mãe solteira, comecei com 13 anos a estudar este instrumento e penso que o desenvolvimento daquilo que eu sou, enquanto pessoa, enquanto músico, faz todo sentido. É, porque a música é também tudo aquilo que está à volta da música. De lá da altura, nós olhamos para o teu novo trabalho, íntimo, é um single que já está também com um videoclipe nas redes sociais, e sentimos que é importante para ti a partilha, é importante para ti comunicares com outros músicos e com outras pessoas. A música só faz sentido em partilha. E quando eu criei esta música, é engraçado que esta música é super simples, eu fiz juntamente com o meu amigo Marcos Costa, e eu pensei precisamente sobre isso, eu preciso partilhar isto que eu estou a sentir. E o videoclipe é lindíssimo, foi uma criação do meu amigo Felipe Meunier, então eu pensei em uma música que agregasse a todas as culturas, todas as religiões, e então penso que foi um trabalho muito bem construído. Por causa das pandemias desta vida também. Eu fiz este tema, Tereza. Essa união que era necessária no mundo. Tábua, Orquestra Centro, estás a trabalhar também, também é uma questão de partilha tua, também queres dinamizar essa tua música com outras pessoas, ou receber dessas orquestras, ou desses grupos também, mais ensinamento? É, Tereza, eu senti a necessidade de trabalhar com pessoas que estavam no interior. Tábua é um distrito ali de Coimbra, e quando apareceu esta oportunidade, eu abracei com todas as minhas forças, e está a ser um trabalho muito bonito, trabalhar com pessoas que querem trabalhar. Liliana, obrigada por esta nossa conversa. Há uma surpresa agora já para o final, vamos só falar da literatura e esse trompete sempre aí, ao teu lado. Sim, e sempre. Até já. Na sugestão literária de hoje, a tradição também dessas viagens à Itália, como rumagem artística desde a Idade Média, como se fosse rito iniciático para a contemplação da arte. Montaigne, Gota, Rilke, Cervantes, Proust e até Stendhal foram alguns dos autores que fizeram essa viagem e que a escreveram. António Mega Ferreira, a partir da própria experiência, conta-nos também essas histórias de Romaria e Caminho até à Itália de todos nós. Gilino, e para terminar aqui esta nossa conversa, nada melhor de continuar a conversar com o trompete, certo? Certo. Até porque, já sabe, entre arte e cultura, estas são mesmo as suas e as nossas horas extraordinárias. Certo. Certo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL